Eu ia fazer 15 anos de idade e ganhei uma festa de aniversário da Mara Rúbia, que era uma vedete. E eu achava que todo mundo me conhecia aqui, porque eu era manjado senador. Aí eu atravessei a rua, a Nara estava passando, eu falei, oi, tudo bem? Você sabe quem eu sou? Ela falou, não, não sei não. Então, eu falei, eu vou fazer uma festa assim, você quer ir? Ela falou, ah, vou. Tomou nota de endereço. Eu acho que ela sabia quem eu era, mas disse que não. Assim como Nara Leão, Fernanda Takay registrou seu nome na MPB. Com sua voz doce e suave, interpreta virtuosamente grandes sucessos daquela época. Uma releitura tão delicada quanto minha amiga Nara. Ah, insensatez que você fez. Coração, ai, sem cuidado. Fez chorar de dor O seu amor Um amor tão delicado Ah, porque você Foi fraco assim Assim tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Não merece ser amado Ah, meu coração Vai, meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão Cole sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão Perdão apaixonado Vai Porque quem não Pede perdão Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado